Fala galera, aumente seu poder com a fazenda e novos cupons Galera, vocês sabem como é difícil crescer aqui no youtube né? Dá uma força aí, tenho certeza que cada um que se inscrever e dar um like vai estar me ajudando absurdamente De um em um eu chego no objetivo, obrigado de coração galera e bora para o vídeo Bom galera, para quem não sabe ainda como pegar os códigos, você vem em menu, depois em configurações Aí você vai em conta, você copia esse código que pede, código da conta, é só copiar galera, beleza? Beleza? Feito isso, vocês vão lá para o site que eu vou deixar aí na descrição Aí chegando aqui no site aqui galera, vocês botam o código de vocês aqui ó Aquele códigozinho lá que vocês copiaram, tá ligado? E aqui vocês vão colocar os cupons Beleza galera? Aquele monte de cupons lá que eu mandei para vocês, lá vocês colocam aqui Vamos voltando aqui galera É o seguinte A minha fazenda cara, ela não está tão grande cara, porque eu fiz muita coisa errada Mas olha aí como é que já está Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui Aí galera, esse daqui no cantinho aqui ó É o tomate cara, é o mais difícil de conseguir Mas a minha fazendinha aí já está meio grandinha ó Galera, foca nisso daqui, sério mesmo Tenta fazer o máximo de árvore que você estiver O máximo de milho que você estiver E o máximo de tomate que você estiver Isso aqui vai aumentar o poder de vocês também Pode ter certeza disso galera E é simples galera, vocês vêm aqui no menu Vem em loja, medalhas Loja de pontos de broto Tá vendo isso daqui galera? Vocês vão começar com 10 esse daí Não gaste galera, sério mesmo Gaste aqui Isso daqui acelera o tempo ali Para você estar pegando recursos E esses recursos você tem que ir gastando aqui ó Para aumentar a tua fazenda Tá vendo? Sempre venha comprando isso daqui Gastando esses recursos aqui Caso vocês queiram dar uma acelerada Não compre moeda também Mas eu recomendo gastar aqui ó Quanto mais você estiver Mais vocês vão ganhar E mais vai dar para comprar Esse aqui daí Beleza galera? Foca aí Para você estar levantando o poder do teu char Beleza galera? Um videozinho rápido aí É só para dizer mesmo dos códigos E falar um pouco sobre a fazenda Beleza galera? Inscreve aí no canal aí Deixa aquele like Vocês vão estar me fortalecendo E ajudando a crescer Obrigado galera de coração Para quem chegou até aqui Um abraço E bora jogar ninocone E aí Legenda por Sônia Ruberti